Eu não acredito que você está me pedindo isso. Eu não posso largar o meu trabalho. E não fazer essa escolha absurda não quer dizer que eu não gosto de você. Você sabe disso? Poxa, pela primeira vez na minha vida eu me sinto respeitada. Sabe, eu chego no escritório e as pessoas param pra ouvir o que eu tenho pra falar. Você sabe quando isso aconteceu antes? Isso nunca aconteceu. Eu não posso abrir mão agora. Eu sei que eu estou ausente. Mas é que às vezes eu fico tão envolvida com o problema daquelas pessoas que eu nem percebo. Eu sei que as crianças sentem a minha falta. Só que eu sei que hoje eu faço por elas muito mais do que eu fazia quando eu morava na casa dos meus pais. E um dia eles vão entender isso. Eu sei. Você acha que o pai deles pensou em mim antes de ir embora? Eu sinto que a minha vida inteira eu pautei as minhas decisões baseadas na opinião dos homens. E agora eu não posso mais fazer isso. Desculpa. Se eu largar esse trabalho eu não vou me perdoar nunca. E eu não vou te perdoar também por ter me feito escolher. E aí a gente nunca vai dar certo. Você entende? Vai embora. Fica. Fica. Tchau. Tchau. Obrigado.